Uma nova atualização foi feita no CS2 e apareceu aqui no site e chamou muita atenção da comunidade uma linha dessa atualização aqui, tá? Que basicamente reflete bastante no mercado de skins de CS. A gente vai ler a atualização como um todo, mas antes eu vou destacar a linha que eu tô falando, tá? Que é essa última aqui, onde basicamente a Valve escreveu Agora, qualquer item do Counter-Strike comprado e trocado não será visível durante 10 dias para os outros utilizadores que visualizarem o inventário Steam. Ou seja, eles acabaram de mexer, digamos assim, no trade-lock dos itens de CS, porque agora mudou um pouco. A atualização do dia 2 de abril em si não adicionou muita coisa nova ao CS2, né? Foi meio que uma atualização de rotina pra adicionar as cápsulas dos campeões, Corrigir alguns bugs e por fim, como a gente leu ali, mexer como funciona o sistema de trade-lock das skins, que é basicamente o seguinte hoje no CS2, tá? O básico do básico, você recebeu uma skin, ela vai ficar basicamente 7 dias travada. Aparece inclusive um aviso ali, né? Essa skin aqui, essa nova que eu recebi há 5 dias, ela tá travada até o dia 7 de abril, então ela vai ser destravada pra eu poder trocar com outras pessoas. Até lá, eu só posso vender ela no mercado da Steam, né? Algo que eu não recomendo muito as pessoas fazerem, porque você tem 15% de taxa, o dinheiro fica preso, não é a melhor coisa do mundo. Então, o que acontece? Agora vai demorar 10 dias pra poder trocar essa skin que você recebeu? Não, não é exatamente assim. Na verdade, mudou um pouco. Você continua conseguindo enviar a skin, né? Em uma proposta de troca, depois dos 7 dias, quando ela for liberada. A diferença é que as pessoas não vão ver essa skin no seu inventário até 10 dias se passarem desde que você recebeu ela. Então, eu estou vendo essa skin aqui no meu inventário, ela está travada. E aí E aí E antes, qualquer um que chegasse no seu inventário, Se ele tivesse público, ia conseguir ter informação de que a skin estava ali dentro. Agora percebam, a skin não está mais aparecendo aqui no meu inventário, tá? A última skin que eu tenho, ela só aparece pra mim, que é essa nova Hyper Beast, tá? E na verdade, a skin que está antes dela, por exemplo, essa Nômade aqui, ela já está no meu inventário há mais de 7 dias. Ela não está mais travada pra troca. Eu já posso fazer trocas com essa skin. Mas ainda não se passaram 10 dias completos que eu recebi essa skin no meu inventário. Então, olha só que bizarro. Apesar de no meu inventário ela estar lá, eu posso enviar pra qualquer um fazer trocas com essa skin, né? Essa é a nova regra que a Steam, a Valve, acabou de implementar pros itens de CS. Vi muitas pessoas comentando nas redes sociais informações equivocadas. Mas a informação correta é essa mesmo, tá galera? Basicamente, as skins podem ser trocadas depois de 7 dias, mas elas ficam 10 dias invisíveis no inventário daquele que acabou de recebê-las. E isso traz alguns problemas. Eu já queria entrar em detalhes a respeito disso, mas antes eu queria explicar pra vocês exatamente a teoria, né? Por trás dessa linha que acabou de aparecer na última atualização do CS. Os problemas que podem vir com essa atualização afetam os sites de trocas de skins, tá? De compra e venda. Alguns sites não estavam ainda funcionando muito bem depois dessa atualização, como por exemplo o CS Float, a Dash Skins, etc, né? Eles estão tendo que se adaptar agora. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, as storage units de uma conta agora também são invisíveis, só aparecem para o dono da conta, tá? Eu não entendi ao certo a ideia por trás disso, mas na minha conta secundária, onde eu tenho 20 e poucas storage units, elas não estão aparecendo mais. Então também ninguém consegue ficar bisbilhotando na vida privada dos outros, né? A quantidade de storage units e a quantidade de itens dentro de storage units das pessoas agora é algo completamente privado. Isso eu acho que é algo bom, algo aceitável, algo ok. E bom, eu acho que a última coisa que precisa ser abordado é que junto com essa atualização vieram alguns boatos do porquê que essa atualização foi feita. E bom, a realidade é que a Valve há bastante tempo está fazendo atualizações pequenas para basicamente melhorar a segurança das trocas de skins de CS e algumas pessoas não estão entendendo se essa atualização que acabou de rolar tem a ver com isso ou tem a ver com algo diferente, como por exemplo uma tentativa da Valve de dar uma resposta para algo que acabou de acontecer no Major, né? que foi uma manifestação, tipo assim, na minha opinião, bem mal feita e bem, tipo assim, de mau gosto realmente, né? Porque atrapalhou o Major, colocou os pro players numa situação de risco, de pânico, muito possivelmente, né? Então estão especulando que a Valve, como uma resposta para um site de aposta que estaria responsável, né? Por essa manifestação eles lançaram esse update para tentar quebrar um pouco não sei, não posso confirmar nada mas a história, o boato que corre aí na internet está sendo esse em breve eu vou entrar em mais detalhes quando eu descobrir mas o update foi esse, galera, o update super simples e que ele pode acabar afetando a troca de skins de CS pelo menos a curto prazo, quando as pessoas não estiverem entendendo muito bem o que está acontecendo mas a longo prazo, pensou que foi feito para proteger contra scammers, tá? Eu sei que acontece algo hoje em dia que é muito chato, que é o seguinte tem muita gente que, assim como eu, utiliza o CS Float um site que não só é uma database, como também é um marketplace e oferece, inclusive, uma extensão para as pessoas que quando instalada, oferece diversas informações na sua tela quando você acessa o inventário de alguém mas também registra itens que nunca foram registrados antes na database então, novos itens que foram registrados aqui por exemplo, uma carambit doper rubi que acabou de ser dropada em uma caixa e vem parar nesse site existem bots que automaticamente adicionam essa pessoa enviam mensagens e tentam escamá-la isso é algo que acontece há muito tempo talvez você já dropou um item em uma caixa ou fez uma trade e recebeu uma faca cara e automaticamente recebeu diversas solicitações de amizade com esse update, com essa implementação da invisibilidade por 10 dias evita os bots de adicionarem os players que droparam os itens ou receberam os itens, pelo menos durante esses primeiros 10 dias o que dá a pessoa, depois dos 7 dias de trade lock 3 dias para trocar sua skin onde apenas ela pode enviar o item e ninguém pode requisitar esse skin do inventário dela e nem visualizar o item então, pensando nessa forma pensando, tipo assim, com esse olhar é um update positivo agora pode ser negativo porque muitas pessoas vão entender como 10 dias de trade lock o que é mentira em breve a gente descobre como os sites vão conseguir mudar o sistema deles de trade para funcionar melhor e se vai ou não vai demorar 10 dias para a gente conseguir fazer vendas de skins em sites que esse é um outro assunto a gente se vê no próximo vídeo não esquece de deixar um like tamo junto, falou!